DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Tava cansado de tanta discussão, até que enfim tomei uma decisão Tava cansado de tanta discussão, até que enfim tomei a decisão Chegava em casa nem me dava atenção, sempre zombava do meu coração Chegava em casa nem me dava atenção, sempre zombava do meu coração E arrependido agora quer voltar mais, mas só que não, perdeu o mozão Perdeu o mozão, não deu valor agora, perdeu o mozão Perdeu o mozão, perdeu o mozão Já tem o outro em seu lugar, perdeu o mozão O mundo gira, gira sem parar, o meu é bom, a abelha quer voltar O mundo gira, gira sem parar, o meu é bom, a abelha quer voltar Mas só que não, perdeu o mozão, perdeu o mozão Não deu valor agora, perdeu o mozão Perdeu o mozão, perdeu o mozão Já tem o outro em seu lugar, perdeu o mozão Tava cansado de tanta discussão Tava cansado de tanta discussão Até que enfim tomei a decisão Chegava em casa nem me dava atenção Sempre zombava do meu coração Chegava em casa nem me dava atenção Sempre zombava do meu coração E arrependida agora quer voltar mais Mas só que não, perdeu o mozão, perdeu o mozão Não deu valor agora, perdeu o mozão Perdeu o mozão, perdeu o mozão Já tem o outro em seu lugar, perdeu o mozão O mundo gira, gira sem parar O meu é bom, a abelha quer voltar O meu é bom, a abelha quer voltar Mas só que não, perdeu o mozão, perdeu o mozão Não deu valor agora, perdeu o mozão Perdeu o mozão, perdeu o mozão Já tem o outro em seu lugar, perdeu o mozão Perdeu o mozão, perdeu o mozão Perdeu o mozão, perdeu o mozão Perdeu o mozão, perdeu o mozão Obrigado.